Os combustíveis vêm sofrendo alterações entre altas e baixas no seu valor Mas, para alívio dos consumidores, a gasolina, por exemplo, teve uma queda em média de R$ 1,30 em picos nos últimos dias Nas bombas dos postos, os motoristas já sentem a diferença Acho bom que esteja barateado um pouco Tinha como melhorar mais, mas para nós que vivemos de transporte, para trabalhar qualquer coisa, mas ainda está caro Já o diesel teve um aumento Os caminhoneiros que dependem do combustível para trabalhar questionam a alta dos preços Eu nunca vi na minha vida o diesel ficar mais caro que a gasolina, nunca vi falar Primeira vez que estou ouvindo falar na minha vida Eu acho um absurdo A gente trabalha em caminhão, podendo baixar o óleo, não Aí baixaram a gasolina e deixaram lá em cima o óleo Muitos caminhoneiros estão desistindo de trabalhar em caminhão A diminuição da gasolina aconteceu por meio de uma lei assinada pela governadora Regina Souza A lei estabelece o teto de 18% na alíquota do ICMS para combustíveis, energia e serviços de comunicação Na última segunda-feira, a chefe do Executivo Estadual avaliou como injustificável o fato do preço continuar em alta em alguns postos de combustíveis Mesmo após ter sido sancionada a lei que limita a alíquota do ICMS A gente espera que nos próximos dias venha a acontecer esse reajuste e o consumidor possa sentir de fato a diferença De acordo com o decreto é para ficar na faixa de 5,95, 5,93 por aí E nos postos ainda nós já sentimos esse valor de aproximadamente 6,40, 6,50, 6,30 Mas ainda não foi o valor determinado pela governadora de acordo com o decreto E nos postos ainda não foi até mais